A irmã Craig está aqui do Aderóias, a malinha, vamos na testão. Shalom nerds, beleza? Aqui é o Mike do Mário Quadrados, esse aqui é o Tato, olha quem está do nosso lado. A pessoa mais doce do mundo, que tem doce até no nome, Cristina Mel. Um beijo gente, que bom estar aqui com vocês nessa pré-estreia incrível do filme da Sony Pictures, A Estrela de Belém, gente, vocês vão amar. E a experiência de dublagem? Foi incrível, dublar logo quem gente? Maria, a mãe do pequenino Jesus, foi muito emocionante, ela é doce, ao mesmo tempo forte, corajosa, obediente. Imagina, você vê uma tarefa tão importante, ao mesmo tempo tão honrosa, que é gerar e criar o Filho de Deus. Nos responsáveis, ela e José. É muito engraçado, José fica em pânico, né? Não, quando ela fala pra ele, mas como assim a gente? Tem tantos reis e princípios, tantos milhões que vão fazer isso. E ela fala assim, mas Deus já tem tudo planejado, era plano de Deus. Então os dois vão até Belém e aí tem os animais que tentam proteger Maria, porque Herodes fica curioso, que não quer que o Messias nasça. Mas eu não vou contar a história, não, porque você vai ao cinema, dia 30 de novembro, conferir tudo. Tem o Kaique Oliveira, que dublou o Cadê, um paixão malvado. É o cão mesmo, é o cão, literalmente. A voz dele, Kaique, um beijo. Também o Vini Tonsolto, que é super engraçado, dublou o caminho, o Félix enrolado, todo estapanado, ele é super divertido. Vini é um grande amigo, nossa. Não é, Felipe? Não, ele, demais. Muito, muito. E como foi se gravar com eles assim? Deve ser muito engraçado, né? A gente só ria, né? Ria, ria. Na verdade, a gente se encontrou pra fazer a divulgação, mas cada um gravou num dia, não foi ao mesmo tempo. Então a gente teve um dia que foi falando, porque foi pra mim, então... Legal. Mas agora vocês vão conferir tudo junto, junto a sua vez. Galera, a gente acabou de assistir o filme A Estrela de Belém. E esse cara é um responsável por trazer esse filme para o Brasil. Meu querido Igor, como é a sensação de poder trazer um filme, uma animação, voltar para o público infantil? Porque a gente vê hoje que as nossas crianças no Brasil, infelizmente, estão sendo um pouco atacadas com algumas coisas, com esculturas. Só um pouco. É. Foi bem sincero. É. Foi bem gentil dizer pouco, né? De repente você traz uma animação que tem um cunho cristão, com uma mensagem, assim, bacana. E você vê que... Eu vi mães chorando, crianças assim, ai, que linda, elogiando. Legal. Qual é a sensação de poder ser responsável por trazer um tipo de animação dessas que pode impactar famílias? É, a Sony Pictures, que é a responsável distribuidora, né? Isso. E aí a gente entra com parceria, praticamente uma co-distribuição, porque a gente faz toda a comunicação, a gente fala com o público cristão. Assim, é uma alegria imensa. Primeira animação que a gente traz. Na verdade, não só a gente trazendo, a Sony trazendo, mas lá fora também. Eles lançaram agora o filme. Legal. Então assim, é muito bacana, eu acho que o momento é importante, é o momento da igreja abraçar, você que tá assistindo a gente, chamar a família, chama o cachorro, chama o periquito, chama geral. E aí é o momento. Porque tem tudo isso no filme. Exatamente. Tem tudo isso. Mas assim, o legal é que a pessoa fala, ah, as crianças, eu acredito que seja um filme pra família. Exatamente. Eu creio que é um filme que o adulto curte. Vocês curtiram? Nossa, eu tive que segurar pra não chorar. Teve um momento ali, tem um momento que a gente chora da risada, mas tem um momento assim, opa, agora eu tenho que segurar, né? Porque é emocionante, é muito bacana. Eu sentei no meio das crianças, tá ligado? Aí você vê a vibração delas, assim, tipo, quando acontece uma coisa, aí elas... Que da hora! E aí, pessoal, beleza? Bando de quadrados, nossa, eu tô aqui! Você tá louco, cara! Kiko De La Rocha. Tamo junto, tamo junto. Aquele que Jesus edificou De La Igreja. É. Vulgo, vulgo... Abraão dos youtubers, aí. Sete anos nessa parada aí. Olha só, bicho. Sete anos. Kiko tem muitos filhos. É, muitos filhos aí. Netos, taratatatataranetos aí. Mas e aí? Fazer um remix, né? Vocês gostaram do filme também? Eu gostei, mano. Eu gostei, cara. Nossa. Eu falei, eu tava sentado do lado das crianças, lá. Aí elas vibravam, pegavam a gente, assim. Nossa, quem é? Bem doidera, assim. Atrás de mim tinha uma senhorinha. Olha lá, olha lá. O que vai acontecer? Vai acontecer isso? Nossa. Eu sei que a senhora leu a Bíblia. Não precisa contar, né? Mas é um spoiler do spoiler. No negócio. Não, e... Eu sei que Jesus vai nascer, mas deixa eu ver ele nascer, pô. Não, tem que acompanhar até o final. Gente, se vocês não vierem nesse filme, meu, faça um esforço. Faça um esforço pra ver esse filme. Que, meu, tudo de bom, né, meu? Toda a animação, a parte de dublagem, né? Muito bem feita aí pela galera. Meu, tudo, tudo perfeito. Perfeito. Tudo dá ótimo. Excelente. Aí você pensa, ah, mas é um filme falando sobre o nascimento de Jesus. Meu, deleta, tá? É uma coisa diferente, é uma história diferente, é um roteiro totalmente diferente que vai te surpreender. E quando você recebeu o convite pra fazer dublagem de Maria, como foi sua reação? Gente, eu amei, eu amei. Eu digo, ah, senhor, me capacita, porque é um filme que vai ficar pra sempre eternizado. E eu falei, filha, quando você crescer, você assistir esse filme, você vai ouvir a voz da mamãe ali. E Isabela, mãe, você conseguiu passar no teste? Mãe, eu tô orgulhosa de você. Eu falei, ah, senhor, é tão bom. Muito obrigada. E deu tudo certo. O Manolo Rei foi o nosso filetor. Genial, né? Ele é fantástico. Genial. Também dublou o gol. Foi ele que dublou o gol. Legal. Então, que é o dos animais, o principal, que é o jumentinho. E vocês vão ir, se divertir, porque vale muito a pena. Nós precisamos lotar os cinemas, porque esse ano as crianças foram muito atacadas, tanto as crianças como as famílias. A gente ora e pede a Deus uma solução. Aí Deus manda um filme top, no final do ano, pra gente contar a história do Natal pra crianças de todas as religiões, como crianças que não sabem, acham que é Papai Noel. Mas você vai ver que o verdadeiro Natal, a história do Natal, se resume em uma pessoa, que é Jesus. Ele é o maior presente que alguém pode receber. Então venha conferir A Estrela de Belém. Um filme feito por total excelência, para a glória de Deus. Você e sua família, vem com pipoca, traz um suquinho e divirta-se. Esse filme você pode assistir sempre. E aí 2018 está abarrotado de lançamentos. Tem A História de Sansão, tem Deus Não Está Morto 3, tem aquele... A história de Sansão, Deus Não Está Morto 3, tem também da Universal, que é um filme que a história é a Maria Madalena contando o encontro dela com Jesus até a publicação. Cara, muito interessante. Tem uma mega, mega produção. E esse vem grande. Ele vem em torno de... Mas filmagens teológicas aí, hein? É, é. Esquema da hora, esquema da hora. Então assim, ele vem em 800 salas. Qual? Ele vem... É coisa de blockbuster, né? Coisa tipo Crepúsculo entrou em mil salas. Sabe? Esses tipos de filme, ele vem muito grande. Então assim, tem mais uns dois. Tem o Nada a Perder, a história do Edir Macedo, que promete também, a expectativa deles é chegar a 15 milhões de espectadores. Esse vem mais cedo, né? E aí, então é assim, muita coisa, muita coisa. Agora, é o que eu falei até na pré-estreia, o importante é que a gente apoie. Porque não adianta entrar seis filmes no semestre e nenhum da bilheteria, porque aí, ó, esqueça. Não vai. Mas é aquele jeito que vai... Depois fica reclamando que não tem filme pra família, que não tem filme pra pessoal que é cristão. Aí, ó. Já tá... Já tá até na deixa aí, ó. Tem opções, tem, né? É. 2018, galera, vamos lotar o cinema. É. Porque vale a pena. Quanto mais você investe no trabalho cristão, mais... Melhora a qualidade, melhora tudo. Então, galera, é importantíssimo você abraçar a causa. É importantíssimo mesmo. Eu sou Cristina Mel e vim aqui dizer que você precisa se inscrever no canal Bando de Quadrados, o canal nerds mais incrível na internet. Vamos nessa. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!